Na edição dessa segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, vocês vão ver que o morador de rua estava dormindo debaixo de um caminhão, gente, morreu atropelado pelo próprio veículo. Uma coisa horrorosa que aconteceu ali no Parque São Clemente, já senti dolaria ali para quem está indo pela Via Expressa, enfim, a gente vai contar todos esses detalhes logo na abertura do nosso jornal, que traz também a informação do casarão da Fundação Dom João VI. Está passando por reformas, e a gente vai entender melhor esse processo também no jornal de hoje, que fala sobre Prefeitura, que iniciou a entrega aí das carteirinhas de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E teve também uma caminhada com o objetivo de conscientizar a população sobre os direitos dos portadores do espectro autista, né? Essa caminhada acabou tomando conta aí das ruas do centro de Nova Friburgo. É tudo isso e muito mais a partir de agora no Nossos Notícias. Oi gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Vamos com tudo aí pelos próximos 30 minutinhos com as principais notícias dessa segunda-feira. Vamos mudar de câmera para já falar dessa notícia muito ruim aqui que aconteceu em Nova Friburgo. Gente, o morador de rua estava dormindo debaixo de um caminhão e aí adivinha o que aconteceu, gente? O motorista, né? Obviamente não ia conseguir ver. Às vezes a pessoa não vai fazer vistoria no caminhão inteiro, né? Para poder sair. Arrancou com o carro e atropelou esse morador de rua que ainda não foi identificado. O acidente aconteceu em frente ao estádio do Friburguense no Parque São Clemente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a hora do acionamento aí para a ocorrência foi às 7h15 da manhã. E aí os policiais analisaram as câmaras de segurança dos arredores para poder identificar o motorista do caminhão, autor do atropelamento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Nova Friburgo, mas o estado da vítima e a falta de documentação e identificação inviabilizaram o reconhecimento desse morador de rua. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar que, através de nota, nos respondeu o seguinte, abre aspas, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na manhã desta segunda-feira, dia 8 de abril, policiais militares do 11º Batalhão de Nova Friburgo foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na Alameda Visconde de Inhauma, no Parque São Clemente, Nova Friburgo. E, de acordo com o comando da unidade, chegando ao local, o fato foi constatado e um homem foi encontrado já sem vida, com o corpo aparentemente esmagado. O local foi preservado para a perícia e o caso está sendo investigado pela delegacia daqui de Nova Friburgo. A Polícia Civil, por sua vez, respondeu o seguinte, que o caso foi registrado na delegacia, as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias desse atropelamento. Mas, o que se fala é que seria um morador de rua que estaria dormindo debaixo do caminhão e aí eu pergunto para vocês, motorista, entra pela cabine, não olha a carroceria, liga o caminhão, aciona o engate para a primeira marcha e acelera. E aí, né? É óbvio que a polícia vai fazer todo o trabalho para poder identificar o que aconteceu e tal. Mas, o que se fala na cidade, até o momento, que a gente já conseguiu apurar, é que teria sido uma fatalidade realmente, né? Porque o motorista do caminhão arrancou como faz todo dia, né? Deu o comando para partir e aí acabou que aconteceu a situação. Enfim. Vamos lá. Paciência, agora a polícia vai identificar essa questão e a gente vai seguir acompanhando esse caso bem de perto. Isso vai acontecer na Lameda Visconde de Inhaúma, bem na lateral ali do estádio Eduardo Guilherme. Beleza? É isso. E a gente continua acreditando na polícia aí para poder identificar, pelo menos, esse motorista se apresentar, enfim, prestar depoimento, explicar o que aconteceu. É o mínimo, certo? Vamos mudar de assunto. A situação é a seguinte, gente. A concessionária Rota 116, quem passou na rotatória do Pai Sandu aí no sábado à noite, viu um recapiamento super bacana que aconteceu ali na imediação, exatamente na rotatória do Pai Sandu. E aí a concessionária Rota 116 já liberou o trânsito todinho, tá? Desde a tarde de ontem. Serviço de recapiamento que aconteceu durante as primeiras horas do domingo, terminou duas horas da tarde, né? Com a conclusão total aí desse asfaltamento e, inclusive, sinalização, gente. Agora, motorista de Nova Friburgo, tem faixa para você poder saber o quão no meio da rotatória você está. É! Agora você pode se imaginar, ó, essa touro aí passou em cima da faixa. E essa galera que faz fila dupla também aí vai ter que começar a colaborar, né? Porque agora tem sinalização, não é mais terra de ninguém, né? Bom, a interdição do trecho aconteceu de forma momentânea, né? Apenas para que os equipamentos cruzassem a pista, os operários pudessem trabalhar com segurança. E a operação foi anunciada antecipadamente para que os motoristas pudessem se organizar, evitando circular ao máximo aí por esse local, né? O monitoramento do tráfego ainda contou aí com apoios, com apoios a gente da prefeitura, né? Que puderam dar aquela força ali para que o trabalho fosse feito. E o asfalto realmente já ficou um brinco, está bacana. E o melhor do que o asfalto é a sinalização, né? Tem que ter sinalização para o pessoal poder se entender. Porque tem gente que realmente entra no meio da rotatória, parecendo que está entrando, sei lá, uma roda de São João, né? Vai girando para um lado, vai girando para o outro. E aí tem que ter muita habilidade para dirigir aí. Aí me lembra muito, Rafael, que está aqui no Comando do Jornal, vai lembrar. Me lembra muito a Alvorada na Barra da Tijuca, né? Só que a galera na Alvorada é mais ligeira, né? Aqui em Friburgo a galera dá uma moscada ainda. Mas me lembra um pouquinho o trânsito da Alvorada ali, que junta quem está vindo da linha amarela com quem está chegando da Barra, com quem está indo para o recreio, com quem está indo para a praia. É uma loucura aquilo ali, mas é isso. Ainda bem que ficou pronto e já está funcionando direitinho. Beleza? E agora tem faixa, hein? Para insistir, né? Agora tem faixa. Olha só, outro assunto importante aqui que a gente trata hoje é a questão da Fundação Dom João VI. Está passando por uma reforma aí devido aos 200 anos da colonização alemã em Nova Friburgo. Esse processo já começou e nós temos informações aí para vocês. Vamos ver. Quem já passou pela Praça Getúlio Vargas deve ter reparado que o estacionamento aqui atrás de mim está servindo de passagem para pedestres. Isso acontece por conta de obras e pintura na fachada da Fundação Dom João VI. Em um momento posterior, elas serão estendidas ao Centro de Artes, fechado desde o acidente climático de 2011. Para entender um pouco melhor o assunto, a gente está recebendo o presidente da Fundação Dom João VI, Luiz Fernando Fuli. Presidente, prazer falar contigo. De início, qual que é a importância dessas obras que acontecem aqui na Fundação? Bom, a importância é muito grande, né? Hoje o prédio da Fundação compõe, dentro do circuito de bens culturais do município, de uma importância muito grande. Centro de Artes, com certeza, é um dos pontos mais relevantes. E a própria Fundação em si, né? Que cuida da parte de patrimônio, de memória e história da cidade. Pois é. E aí, daqui a um tempo, nós vamos ter as comemorações do bicentenário da colonização alemã. E a Fundação Dom João VI vai apresentar também um material voltado a esse dia. Sim, a gente está programando uma exposição histórica, né? Para a comemoração da imigração dos 200 anos. A Fundação vai sediar essa exposição durante três meses, ficando de maio até o final de julho. E a ideia é mostrar exatamente a parte documental, a parte histórica, né? Ligada a esse processo de imigração. E aí temos também o Centro de Artes, que num segundo momento vai ser contemplado também por algumas intervenções. Fala um pouco mais disso, por gentileza. Nós iniciamos esse processo fazendo uma pintura externa e interna, uma manutenção geral da fachada, que já estava no ponto de necessidade para ser feita. E durante esse período da exposição, a gente está finalizando toda a adequação do projeto junto ao INEPAC, que é o órgão do Estado que também faz o tombamento do imóvel, além da própria Fundação. A gente ajustando e aprovando ao término da exposição. Em agosto, a gente já deve estar no processo de continuação de uma segunda etapa aí, sim. De adequação, recuperação e melhorias do Centro de Artes, e também da própria parte de cima também, da fundação do Casarão como um todo. Então, a gente está nessa primeira etapa, que é só pintura, e a segunda etapa, sim, as obras físicas de piso, forro e tudo mais, de infraestrutura, de elétrica e hidráulica do Centro de Artes. Pois é, e aí, sobre o Centro de Artes, vai ser também mais uma ferramenta para estimular a cultura aqui em Nova Friburgo, né? Recentemente, tivemos a reforma do Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, agora com o Centro de Artes. Como que o senhor enxerga essa importância de ter mais um artifício para estimular a cultura na cidade? Com certeza, o espaço do Centro de Artes é o mais importante aqui do centro da cidade. É uma galeria, talvez uma das primeiras aí do município, a primeira pública, é o segundo teatro da cidade, o primeiro teatro público da cidade. Então, assim, ter de novo esse instrumento funcional, a gente vem trabalhando junto com a Secretaria de Cultura, com o secretário Daniel, a gente vem buscando esse compasso para ter essa entrega. O prefeito também vem apoiando muito essa ideia, então acredito que com esse momento agora, dessa primeira etapa concluída, e a segunda etapa em execução, a gente retorna com certeza até o final do ano, com esse espaço entregue e funcionando também dentro desse corredor cultural aqui da Praça Getúlio Vargas. É ótimo, presidente. Muito obrigado pela participação. E aí, pessoal, obras importantes, relevantes também, por conta dos 200 anos da colonização alemã e para trazer de novo o Centro de Artes para os friburguenses e turistas. Volto aos estúdios do Zoom Notícias. Valeu, Arthur. Obrigado também ao Luiz Fernando. Vamos embora para o próximo bloco, falar sobre transtorno do espectro autista, gente. Dois temas importantes. Uma caminhada super importante, impactante aqui, que aconteceu no Centro de Nova Friburgo, para chamar a atenção da galera sobre essa condição e também a entrega das carteirinhas para quem vive com o transtorno do espectro autista. É tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no próximo bloco. Fica aí. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmeni Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Música 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 Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida. Vem pra Maricá. Vem! Vem pro Super Soltão de Revestimentos Vermar. Mais de 10 mil metros quadrados e mais de 100 modelos em promoção. No maior estoque da região. Está imbatível. Super Soltão de Revestimentos é na Vermar. A cidade serrana mais charmosa do estado do Rio está de braços abertos para te receber. E no mês de abril fica ainda melhor. PEPRO 2024, a maior feira de promoções da região. Pra você, pra sua casa, pra todo mundo. E os preços? Inacreditáveis. E mais, shows, gastronomia, espaço kids. PEPRO 2024, de 3 a 7 de abril, no Nova Friburgo Country Club. Exposição de artes visuais, uno diverso. Novos artistas, venha curtir essa realização cultural cheia de energia positiva. Usina Cultural Nova Friburgo, de terça a sábado, das 13h às 20h. Entrada gratuita e classificação livre. Realização WN Recursos. Eu sou aluna Estácio, aqui é mais que uma graduação. É uma experiência. Experiência, Estácio. E aí, me conta, quantos atendimentos foram hoje? Ah, foram uns 10. Ai, que chique. E essa galera ainda tem vaga nos maiores festivais do mundo. Esse aí, ó, vai ser um dos milhares de alunos Estácio aprovados na OAB. Experiência, Estácio. Você, profissional, desde o primeiro dia. Experimente. Faz seu brilho, faz Estácio. Estamos de volta. Vamos falar de um assunto super importante nesse bloco, que é em relação às pessoas que vivem com a condição do transtorno do espectro autista. Tem uma carteirinha, tá, que te dá uma série de condições especiais para você poder viver e conviver melhor no seu dia a dia. Um dia a dia repleto de problemas, de... Poderia até dizer de falta de inclusão, né, que as pessoas vivem muito. Mas essa carteirinha talvez seja uma porta aberta para dar um pouquinho mais de dignidade para quem convive com o transtorno, né, e também para essas famílias que dão apoio às pessoas do espectro autista. Com detalhe, tá. Essa reportagem que vocês vão ver agora, ela é importante, inclusive, para você poder também levar essa informação adiante. Então, se você conhece alguém, né, que vive nessa condição, assista e compartilhe, tá, porque é uma informação muito importante. Vocês vão ver, olha só. No mês em que é celebrada a Conscientização Mundial do Autismo, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, iniciou a entrega das carteiras de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista. Na última sexta-feira, 5, durante a solenidade de entrega que aconteceu no Salão Social da Sociedade Esportiva Friburguense, aproximadamente 200 inscritos entre crianças, adolescentes e adultos receberam a primeira identificação. Participaram da solenidade o prefeito Johnny Michael, a secretária de Assistência Social Nicole Cipriano, os vereadores Wanderleia Lima, Isaac Demani e o professor André, além de representantes de instituições de atendimento especial, familiares e beneficiários. Ao todo, mais de 1.800 carteiras ainda serão entregues. O objetivo da iniciativa é garantir a atenção integral, atendimento pronto prioritário e acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social a pessoas com transtorno do espectro autista e ao seu acompanhante. A entrega da carteira de identificação do portador do espectro autista cumpre o disposto na Lei Municipal 4.933, barra 2023, de Auditoria do Executivo. Os interessados em receber a carteirinha ou seu representante legal devidamente identificado devem procurar a Secretaria de Assistência Social e fazer o requerimento apresentando a documentação necessária, como relatório médico, atestando o diagnóstico e contendo o código relativo ao transtorno, além de RG, CPF, comprovante de residência, tipo sanguíneo e foto. A Secretaria de Assistência Social funciona na Alameda Eduardo Guinle, número 137, no Parque São Clemente, no centro, com o horário de atendimento das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Bacana, né? Isso é inclusão de verdade. Isso aí é um processo importante. Todo mundo que convive nessa condição precisa realmente dessa identificação. Pode melhorar muito, inclusive abrir portas para acabar de uma vez por todas com essa questão insuportável da falta de acolhimento, da falta de inclusão. Agora, vamos falar ainda sobre a questão do espectro autista, mas sobre o ponto de vista de nós estarmos no Abril Azul. É um mês de conscientização, de espalhar um pouquinho mais de informação, de amor, encorajar as pessoas a enfrentar essa condição de uma melhor forma possível. E aí teve uma caminhada super bacana que aconteceu ontem, que tomou aí as ruas de Nova Friburgo, a caminhada do autismo, mobilizada aí por famílias das pessoas que convivem com a causa diariamente. O objetivo foi exatamente esse, gente. Chamar a atenção da sociedade aí para os direitos da pessoa com autismo, que muitas vezes são esquecidos. Inclusive, como eu falei no jornal de sexta-feira, as próprias mães atípicas que literalmente são largadas de lado, né? Pelas autoridades, pela sociedade como um todo, sem rede de apoio, sem nada, né? Então, realmente é uma questão que a gente precisa muito ficar de olho e falar e ventilar essa situação. A atividade foi organizada por duas mães friburguenses. A Isabela Stutz e a Marcele Rocha, que perceberam que a nossa cidade não teria uma caminhada em prol da causa. E aí reuniram aí os seus esforços com mais outras famílias para poderem fazer esse momento aí tão importante. O ponto de partida foi do centro de turismo, onde os familiares aí se reuniram e foram caminhando em direção ao shopping ali na rua Moisés Amélio. Esse foi o primeiro movimento organizado pelas famílias durante o mês de conscientização do autismo, que é uma iniciativa global, inclusive criada pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de trazer mais informações para a sociedade sobre o espectro. E é importantíssimo falar sobre isso, tá? O objetivo é também lembrar a população sobre as leis municipais do autismo, que muitas vezes também são esquecidas. A Isabela Stutz, que é mãe de uma criança com espectro, expressou aí a eterna gratidão por ver cada pessoa, cada família engajada nessa causa. Vamos ver? Oi, eu sou a Isabela Stutz, mãe de uma criança inserida no espectro autista. No último domingo, dia 7, nós, familiares de pessoas do espectro autista, nos reunimos com uma caminhada aqui em Nova Fiburgo, no centro da cidade. O importante é que teve uma, duas, três pessoas. São famílias unidas em prol da conscientização do autismo. A gente quer que a nossa cidade seja mais inclusiva, que tenha mais respeito. Caminhamos aqui para o Alberto Brown, distribuímos panfetes e levamos principalmente a conscientização. Que Nova Fiburgo multiplique essa mensagem, que no próximo ano nós teremos uma caminhada muito maior e a gente conta com cada um de vocês, friburguenses, que levem a mensagem e que conheçam mais sobre o autismo. Além disso, Isa, além dessa condição que você está brilhantemente tentando legislar, sugiro muito as pessoas a conhecerem um pouquinho melhor a FAP, conhecerem melhor a PAI, enfim, tem tantas instituições bacanas aqui de Nova Fiburgo que fazem um trabalho, gente. Já ouviram falar na tal da rede de apoio? Pois é, no caso das mães atípicas, né? Quem é mãe atípica? É um termo novo, né? A mãe atípica é a mãe de uma criança, por exemplo, com alguma deficiência mental ou alguma deficiência física, ou com autismo, ou com TDAH, num nível mais elevado. Enfim, as mães atípicas, elas não têm rede de apoio. Elas não têm uma vizinha, um amigo, um parente. Muitas vezes, não têm nenhum marido para poderem deixar suas filhas e seus filhos para irem ao banco, fazer o mínimo e fazer uma unha e fazer um cabelo. Então, visitem essas instituições que, inclusive, além de um trabalho muito sério em relação à reabilitação, a tratamento, elas servem como uma importante rede de apoio que, na maioria esmagadora dos casos, falta para essas mães. Então, acho que vale essa nota aí para todo mundo pensar sobre isso. Beleza? Vamos embora, próximo bloco. A gente vai falar de previsão do tempo. A gente está tão bonito, está tão bacana. Estou preocupado, porque não é normal, gente, tantos dias de sol assim, que o Afriburgo fala, não é normal, não é tão habitual assim. É normal dias seguidos de chuva. Agora, de sol, estou preocupado. E no próximo bloco tem também os destaques da nossa região. Fica aí que a gente volta já. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Vamos ver a experiência de direito na Estácio? Os alunos trabalham em casos reais. Tudo com acompanhamento e muita troca com os professores. Experimente. Faz seu brilho. Faz Estácio. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf. A casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso. A vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Vem pro Super Saltão de Revestimentos Vermar. Mais de 10 mil metros quadrados e mais de 100 modelos em promoção. No maior estoque da região. Tá imbatível. Super Saltão de Revestimentos é na Vermar. Quando eu falo que eu tô preocupado com esse negócio de tempo é porque tem muitos dias de sol seguidos. E aqui em Nova Friburgo isso não é tão habitual, né? Vamos ver o que São Pedro tá programando pra gente pra essa terça-feira. A situação é a seguinte, gente. Pra amanhã a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. E aí podem rolar pancadas de chuva à tarde e à noite. Mas aí, à noite, o tempo depois dessa possível pancada de chuva volta a ficar aberto. Vamos esperar pra ver. Mínima de 15, máxima de 23 graus. Sei não, hein? Vambora. Vamos ver os destaques da região, gente. Rio de Janeiro tá bombando de assuntos. Olha aí. Uma tentativa de assalto provocou um intenso tiroteio na linha vermelha à altura de São Cristóvão, sentido Ilha do Governador, na zona norte do Rio, neste fim de semana. Nas redes sociais, motoristas relataram a experiência e ainda disseram que muitos carros voltaram na contramão durante o confronto. Segundo a polícia militar, agentes do 4º Batalhão foram informados de que os criminosos tentaram realizar um roubo na região. Com a chegada dos policiais, os suspeitos fugiram em direção à comunidade Parque das Missões, em Caxias, na Baixada. Não houve registro de presos ou de feridos. Nove candidatos ao concurso soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro foram presos ontem ao chegarem no local da prova. De acordo com a PM, essas pessoas tinham mandados de prisão em aberto por diversos crimes e já estavam sendo monitoradas pela Justiça. Um dos presos, inclusive, era procurado por homicídio. Ao todo, mais de 117 mil candidatos disputam as 2 mil vagas oferecidas para recompor parte do efetivo da corporação. A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante para preventiva dos donos dos três pitbulls que atacaram a escritora Rosiana Murray, de 73 anos, na última sexta-feira em Saquarema. Davidson da Conceição Dantas e Kaique da Conceição Ribeiro dos Santos passaram ontem por uma audiência de custódia. A investigação apontou que os moradores da casa onde os cães estavam deixaram o portão aberto, o que possibilitou a fuga dos animais e o ataque à escritora. Rosiana Murray foi atacada durante uma caminhada na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Gravatá. Ela foi socorrida e encaminhada de helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A vítima perdeu um braço e uma orelha depois do ataque. Estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo Petrobras, que oferta mais de mil oportunidades para a atuação no programa Jovem Aprendiz. As vagas estão distribuídas em diversas regiões do país e os interessados têm até o dia 12 de abril para se inscrever. O novo programa para a Jovem Aprendiz da Petrobras oferece oportunidades para talentos em diferentes modalidades, incluindo cursos de ensino profissional básico e com duração de 15 meses e cursos técnicos com duração de 20 meses. Todas as capacitações estão sendo feitas em parceria com o Senai. Eleitores sem biometria cadastrada têm até hoje para acessar os serviços da Justiça Eleitoral pela internet no sistema de autoatendimento chamado título NET. Depois desse prazo, o eleitor sem os registros biométricos deverá ir a um cartório eleitoral caso precise regularizar o título para votar nas eleições municipais marcadas para outubro. É possível verificar a situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Para quem já tem o registro biométrico, os serviços no título NET continuam disponíveis, assim como o atendimento presencial em todas as unidades da Justiça Eleitoral. A data limite para a atualização do título eleitoral é dia 8 de maio. Bora todo mundo regularizar o título eleitoral para poder votar, né, gente? Temos encontro com as urnas aí dia 6 de outubro. E agora, vamos embora para casa. Amanhã tem mais. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti